Agradeço esse convite feito pelo Museu Paranaense, que promoveu esse diálogo entre povos, ideias e mundos, entre a arquitetura Xetá e a arquitetura Yanomami, tema da minha pesquisa. Eu vou apresentar aqui algum relato que busca estabelecer uma conexão entre a conversa que nós tivemos com o Dival Xetá, um cacique do povo Xetá, que comentou as imagens do acervo do Museu Paranaense que a gente está vendo aqui. E, de modo muito interessante, situou essa forma de construção, essa arquitetura no tempo do presente. Em relação aos acampamentos Yanomami, essas duas práticas têm uma série de relações, sobretudo em relação à durabilidade desse tipo de construção e ao contexto, mais ou menos, dos quais elas são produzidas. Os acampamentos Xetá são feitos, conforme o Dival, em momentos de colheita de frutos e de espécies na floresta, ou seja, alinhados com o tempo da própria mata, em pequenas clareiras feitas para durar um certo tempo, que, por vezes, antecipam um grande encontro maior. Os acampamentos Yanomami, a partir da minha experiência e da minha pesquisa, são feitos em diferentes situações. Dentre elas, também expedições de castro, de coleca coletivo, como no caso Xetá, mas também em outros contextos, inclusive contextos contemporâneos, como viagens para as cidades mais próximas, como Santa Isabel do Rio Negro, cidade mais próxima do Rio Marauiá, que é uma fluente do médio Rio Negro, no estado do Amazonas, que é a região da qual eu trabalho, e também, atualmente, como modo de se afastar do contato com os brancos e se isolar na floresta para evitar o contágio fatal da Covid-19. Estratégia essa que não é exatamente nova, dado que não é uma primeira epidemia, ou seja, as epidemias de sarampo e outras assolaram a terra Yanomami em diferentes épocas, há não tanto tempo atrás, algumas décadas atrás. Então, essa estratégia está sendo reatualizada para dar conta dessa situação dramática da qual a gente está vivendo. E, nesse tipo de contexto, os acampamentos, no português conhecidos como tapiri, e assim expressos pelos Yanomami quando falam português, ou como hiano, uma das palavras para esse tipo de construção, é nesse contexto que eles são feitos. E eles são feitos de diferentes maneiras, variando em torno de um conjunto elementar, elementar, digamos assim, de elementos, que é um arranjo triangular estrutural, ou seja, dos esteios e das vigas, e também das redes. E uma fogueira central. Então, mesmo que com uma série de variações bastante orgânicas desse tipo de arranjo, inclusive a composição dele com outros, ou seja, de modo que esse triângulo é composto com outros triângulos, gerando uma geometria mais complexa, quando, no caso de um acampamento maior, com mais pessoas, para além de três ou seis pessoas, algo que poderia ser resolvido simplesmente sobrepondo uma rede na outra, num pequeno acampamento, essa fórmula é estendida. Então, para além dessa extensão da forma, outras variações são possíveis, inclusive, utilizando as próprias árvores existentes na clareira, na beira de um rio, no interior da floresta, como um dos esteios, um dos pilares, ou mais de um dos pilares do qual esse tapiri é estruturado. Dentre outras variações, inclusive mais materiais, por exemplo, substituindo as coberturas de palha por coberturas de lona plástica, algo que é uma adaptação tecnológica para lá de interessante, considerando que esses acampamentos são feitos normalmente no âmbito de viagens, das quais a lona tem uma função bastante diversa e útil. Então, dentro dessas variações, essa estrutura elementar permanece. Inclusive, esses tapiris, que são feitos nessa condição mais transitória desses acampamentos ou desses abrigos temporários, eles, de certa forma, são replicados no interior da casa como uma espécie de módulo central ou de coração de habitabilidade no interior das casas mais permanentes das aldeias. Isso é notável, apesar das palavras e dos termos mudarem, a forma, ela continua para se referir a esse tipo de estrutura com algumas adaptações. Ou seja, no interior das casas, por vezes, um pilar adicional à estrutura, sem função estrutural, portanto, ele é adicionado no centro da casa e dele saem duas redes que vão ligar com pilares dos fundos da casa que permitem a colocação de uma terceira rede formando um triângulo e, no centro, assim como no tapiri, tem uma fogueira central que é o lugar onde as pessoas se reúnem para se esquentar, para preparar os alimentos e para descansar, contar histórias e tudo mais. No caso, no interior das casas, em vez de uma cobertura adicional, a própria cobertura da casa, é feito um geral, ou seja, uma sequência de paus que funcionam, apoiados sobre as vigas, que funcionam para guardar mantimentos, cestos, roupas, coisas das mais diversas, ferramentas, sementes e frutos que estão ali secando, beiju que foi feito no dia e coisas do tipo. Então, tem uma transformação estrutural, mas também, de certo modo, formal entre essas duas estruturas mais temporárias, de uma condição mais temporária para uma condição um pouco mais permanente, fazendo as adaptações, mas que reforçam o sentido desse tipo de construção como uma construção elementar, como uma coisa basilar da cultura constitutiva e anomã. Assim como no caso dos Chetá, tem uma lição bastante importante, bastante necessária, que eu acredito que nós, enquanto arquitetos, podemos tomar e aprender com esse tipo de construção e esse tipo de prática, que é, sobretudo, em torno da leveza e da agilidade e do baixo impacto que esse tipo de arquitetura tem. elas estão adequadas a um regime complexo de mobilidade, tanto no caso dos Chetá quanto no caso dos Yanomami, o que espelha uma organização social bastante particular em cada um dos casos e tudo mais. Mas não se trata da gente, enquanto arquitetos ou arquitetas, replicarem esse tipo de solução, dado que a gente tem a consciência de que nós habitamos mundos e temos visões e formas de organização bastante diferentes. No entanto, cabe isso como um recado, talvez, uma referência de uma imagem e de uma prática concreta sob constante ataque, inclusive, para que a gente reflita sobre os impactos das nossas construções e sobre outras formas e outras tecnologias valiosas e interessantes das quais a gente pode aprender com elas. Bom, a minha relação com o Zianomami começou em 2016, nessa época que eu estava concluindo a graduação em arquitetura, antes de entrar no mestrado em antropologia social na USP. E essa junção desses dois campos foi muito interessante desde o início, porque, por um lado, gerou um estranhamento entre o Zianomami, das quais, e não por acaso, os arquitetos ou a arquitetura era até então um assunto pouco falado, se não desconhecido, entre os indígenas, e essa inserção, ao mesmo tempo que interessante, ela se deu de modo duplo. Por um lado, um interesse acadêmico de pesquisar arquitetura amerídeas. E, por outro lado, foi um momento também de experimentar uma aliança pragmática, que foi algo que nós construímos juntos, eu e o Zianomami, junto com o meu parceiro de trabalho de pesquisa, que é o Daniel Jada, no qual nós promovemos o encontro entre a prática da arquitetura e o trabalho de campo como uma forma de potencializar uma aliança política colocada desde o início pelo Zianomami para conosco, voltada para a construção das escolas diferenciadas nas aldeias. Então, essa experiência tem guiado o meu e o nosso trabalho prático, mas também intelectual com o Zianomami desde então e, de alguma forma, isso possibilitou também uma espécie de uma pequena reinvenção da prática arquitetônica para lidar com esse tipo de contexto, com esse tipo de pensamento, com esse outro mundo do qual a gente passa a se inserir, ainda que dentro dessa chave de mediação e de tradução com o mundo dos brancos, com o Estado, com os parceiros que envolvem esse projeto dessa construção de uma escola. Então, esse contexto de uma aliança política e pragmática orientou todo o desenvolvimento da minha pesquisa, assim como todo o meu trabalho de campo e é nesse contexto ao qual eu me refiro quando comento esse trabalho de campo nos quais a gente habitou e construiu e abandonou os tapiris ou o Ziano.